Música Quero dar um bom dia a todos que estão nos assistindo através do Youtube, através do Facebook, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entronizada em cada coração e que juntos, nessa linda manhã de domingo, possamos aprender mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E neste início de celebração, eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelos seus projetos pessoais, pelos seus sonhos, vamos nos curvar diante do nosso Pai Celestial. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pelo maior presente que recebemos do Senhor, que é o presente da vida. Muito obrigado, ó Pai, por este momento de celebração, por este momento de compartilhar da Tua Palavra através da nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela oportunidade de participarmos de momentos de louvores, de adoração. Abençoa, Deus, todos que estão nos assistindo, cada irmão, cada irmã da Igreja Batista da Esplanada, todos os nossos queridos amigos que estão conosco, sintonizados nesta manhã, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades, visitando cada coração, principalmente neste tempo de pandemia, neste tempo de medo, neste tempo de angústia, neste tempo de aflição. Encha cada coração da alegria do Senhor, da paz do Senhor, do renovo espiritual. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão na frente desta batalha, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão isolados por questão de comorbidade física, por questão de idade, por questões de limitação pessoal. Encha esses corações de paz, abençoe, ó Deus, cada família, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade financeira, que não estão tendo recursos para o sustento da sua família, que eles possam ser agraciados com o trabalho, com a oportunidade, ó Deus. E abençoe também, ó Deus, todos aqueles que estão com as suas empresas, os trabalhadores, os empresários. Sustenta-os, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque em meio a tantas adversidades, o nosso país tem superado, ó Deus. E abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso país, abençoe todos aqueles que governam a nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo e que logo, logo nós possamos ver esse tempo abreviado e que o Senhor possa dar sabedoria aos cientistas para que nós possamos receber a cura completa através de uma vacina que possa, de fato, eliminar essa enfermidade na face da terra. Nós pedimos a bênção do Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor e nós queremos contar com o milagre, com a intervenção, contar com a mão poderosa do Senhor para nos abençoar. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Com a palavra, a nossa equipe de louvor e adoração. Adore ao Senhor aí, no interior do seu coração. Amém. 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 Jesus, poder de glória, exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao que eu sou, a Jesus. Ao pedido de receber a glória, ao pedido de receber louvor, ao pedido de receber a glória, ao pedido de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, poder de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao que eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, poder de glória, exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao que eu sou. Ao que vive pra sempre, ao que eu sou, ao que vive pra sempre, ao que eu sou, a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Vamos dar início a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa lição de hoje é a criação de filhos, baseado em Salmos 127, versículos de 1 a 5. E diz assim o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O texto da nossa lição de hoje é muito claro. E é importante que eu e você possamos enfatizar e saber o fato de que a maior, a melhor, a mais extraordinária instituição na face da terra chama família. Família, família nasceu no coração de Deus. Família é uma bênção de Deus para todos nós. É uma dádiva de Deus. Essa instituição extraordinária. Família é um lugar de refúgio. Família é um lugar de chorar. É um lugar de rir. É um lugar de se alegrar. Família é um lugar de comunhão. Família é um lugar de aprendizado. Deus precisa ser o alicerce da nossa família. Deus precisa ser a estrutura da nossa família. Deus precisa ser a base. Deus precisa ser a pedra de esquina. Se o alicerce da nossa família, o pilar central, por isso o texto de Salmo 127, logo no versículo 1º, diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A maior necessidade de uma família, na verdade, não é uma casa nova, a maior necessidade de uma família, não é o conforto, a maior necessidade de uma família, não é ter uma conta, um saldo bancário alto. A maior necessidade de uma família, não é ter um carro novo, a maior necessidade de uma família, é a manifestação do amor de Deus, das misericórdias de Deus, da bondade de Deus. O casal precisa vivenciar esta experiência da presença de Deus na sua família. O casal precisa compartilhar ideais e ambições semelhantes e ser dedicado à criação dos seus filhos, na instrução, na disciplina, na admoestação do Senhor, de acordo com os ensinos da Palavra de Deus. O casal precisa estudar a Bíblia com os filhos, o casal precisa realizar o culto doméstico com os seus filhos. O casal precisa ser um exemplo para os seus filhos, para que possa guiá-los, educá-los, para que possa discipliná-los de acordo com os ensinos da Palavra de Deus. Com um testemunho genuíno que possa contagiar os seus filhos. O coração da criança deve ser o alvo dos seus pais. Desde o profeta Malaquias, os corações foram identificados como distantes uns dos outros, desconexos uns dos outros. Olha o que Malaquias 4, 6 nos diz. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que não venha e castigue a terra com maldição. O desejo do coração de Deus é converter o coração dos pais aos filhos. O desejo do coração de Deus é que os pais, em primeiro lugar, tenham uma relação amorosa, uma relação conjugal que possa contagiar os seus filhos. O desejo do coração de Deus é que os pais possam amar um ao outro e amar os filhos verdadeiramente, genuinamente. Educar pelo exemplo. Esse é o maior objetivo. Para que a gente possa superar todas as adversidades que surgem. E a pergunta que eu faço para você é esta. Como você tem ensinado os seus filhos no ambiente familiar? A pergunta que se faz necessária é qual o tempo que você tem usado para ensinar os seus filhos as lições maravilhosas da palavra de Deus, para que eles cresçam com estes ensinos na mente, que certamente será o maior legado para a vida deles. Como casais, como pais, precisamos dar um testemunho que possa influenciar os nossos filhos. Deus precisa ser o referencial das nossas vidas. Deus precisa ser o referencial das nossas famílias. Ele precisa ser o pilar. Ele precisa ser a pedra de esquina. Ele precisa ser a estrutura, a base. Porque senão, os nossos lares serão como casas construídas na areia, que não vão suportar os ventos e as tempestades e vão ruir. O nosso lar precisa ser construído na rocha. Nessa rocha eterna que é Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Deus esteja preocupado em construir o seu lar na rocha, para que a sua casa possa suportar todos os ventos e todas as adversidades. Em primeiro lugar, o autor da nossa lição destaca responsabilidade intransferível. Os filhos nascem e são educados numa família. Os filhos nascem e precisam de um ambiente favorável para que eles cresçam saudáveis. Os pais são provedores de afetos e tornam o ambiente cada vez mais favorável quando isso se faz presente na vida da família. Nesse sentido, a unidade dos pais, os objetivos em comum, os propósitos espirituais devem ser claros e essenciais para a formação de seus filhos. Os valores cristãos, os valores dos ensinamentos da palavra de Deus, irão marcar profundamente a vida dos seus filhos pela vida toda. Através da influência no lar, através dos valores morais, dos padrões de conduta, nossos filhos crescem e eles aprendem que o melhor legado que a gente pode ter aqui na terra é obedecer aos ensinamentos do Senhor, para que a gente cresça de uma maneira saudável, para que a gente cresça de uma maneira sólida e para que a gente possa ter uma sociedade melhor através dos ensinos da palavra de Deus. Por isso, provérbios 22.6, através de Salomão nos diz Ensina o menino no caminho em que deve andar. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E ele nunca vai esquecer as lições que aprendeu no lar. Nunca vai esquecer. Cabe aos pais, de forma plena, assumirem este papel distinto, papel de excelência, na formação moral e espiritual dos seus filhos, num convívio harmonioso, num convívio de paz, num convívio de amor pautado exatamente na bênção e na instrução da palavra de Deus. Quando os pais não ocupam este lugar primário, privilegiado, uma fonte secundária passa a ser a principal na formação dos valores da criança. E hoje então, nem se fala. São tantas oportunidades de ver tudo o que quiser, através da mídia, através da escola, através das amizades. E os pais não podem, em hipótese alguma, abrir mão dos ensinos da palavra de Deus, para que os filhos possam ter discernimento. Pais e filhos formam uma equipe integrada, com um propósito maior, de glorificar a Deus, assumindo plenamente essa responsabilidade. E ao gerarem filhos, os pais também são privilegiados com essa responsabilidade. É uma responsabilidade intransferível. E esta é a pergunta. Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado em cuidar dos seus filhos, em dar tempo para eles? Quantas vezes ouvimos filhos dizerem que o meu pai apenas nos dá o sustento, meu pai apenas me dá dinheiro, ou aquilo que eu quero. Não tem tempo, não tem afeto, não tem carinho, não tem disponibilidade, então ele dá dinheiro para suprir as necessidades pessoais do seu filho. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. O que você tem ensinado os seus filhos no dia a dia? Quais são as lições que você tem levado para os seus filhos que vão marcar a vida deles, até a fase adulta? Um outro destaque que o autor nos diz é filhos saudáveis. Ele diz aqui que os limites que os pais dão aos filhos criam esse senso de autocontrole e assim também o incentivo à independência. Os ajudam a formar esse senso de determinação. Então, autocontrole e determinação são esses elementos essenciais para o desenvolvimento do ser humano. Os filhos, com autocontrole e com determinação, irão desenvolver uma vida equilibrada. Então, é muito importante saber impor limites no comportamento e ao mesmo tempo não ser um controlador. Este é um dos maiores desafios dos pais. Essa dosagem equilibrada. E a Bíblia, ela apresenta uma série de limites. Os dez mandamentos são os exemplos que ensinam aos pais e aos filhos a buscar sabedoria. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E diz mais, meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Então, limites e liberdade estão no plano de Deus para o ser criado por ele. E certamente a criança precisa de liberdade e terá, mas não conseguirá desenvolver facilmente as habilidades para lidar com elas sem os limites. Então, a criação dos filhos saudáveis implica num bom equilíbrio entre a imposição de limites e a concessão da independência. Pais com a sabedoria divina ensinam de forma equilibrada, livres de permissividade e de autoritarismo. Não podemos esquecer disso. Nossos filhos precisam aprender que na vida toda haverá limites que vão fazer com que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Os limites que nós damos aos nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus, é a maior e melhor instrução. É o maior legado para que os nossos filhos possam de fato ter sabedoria para dizer não àquilo que verdadeiramente não vai trazer felicidade para a sua vida. A gente tem que dar a liberdade, será uma liberdade com responsabilidade e os limites para que eles possam aprender a obedecer. E Laura Steinberg, em seu livro Os Dez Princípios Básicos para Educar Seus Filhos, explica este equilíbrio entre limite e liberdade. E diz a autora deste livro que este limite, ele é dinâmico, ele não é fácil de ser alcançado, pois os limites que são dados aos filhos são dinâmicos e eles mudam de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. E é bom lembrar que os filhos irão tomar suas decisões sem a presença dos pais. Onde eles estiverem, eles vão tomar iniciativa e eles necessitarão de autodomínio. Somente com a presença, com a manifestação, com a instrução de Deus, nossos filhos vão crescer saudáveis. Nunca se esqueça disso. O que pode dar aos nossos filhos estabilidade emocional, o que pode dar aos nossos filhos um crescimento saudável e equilibrado, é exatamente esse equilíbrio de impor limites e dar a eles a oportunidade de escolher aquilo que vai fazer com que eles tenham verdadeiramente um crescimento equilibrado de acordo com os ensinos da palavra de Deus. De que forma você tem atuado na formação psicológica, na formação educacional, na formação espiritual dos seus filhos? Como você tem lidado com essa situação, que nível de preocupação que você tem como pai, como mãe, de fazer com que os seus filhos tenham a alegria, através da sua vida, através do seu testemunho, de viver uma vida debaixo das orientações do nosso Pai Celestial. Um outro aspecto que o autor destaca é a influência continuada dos pais. Os filhos já adultos devem obedecer aos pais? Com que idade os filhos podem deixar de obedecer aos seus pais? São duas perguntas que remetem a três palavras importantes sobre a influência continuada dos pais. Obediência, submissão e honra. A obediência aos pais tem o sentido de alinhar-se debaixo por dever. E a submissão, alinhar-se debaixo por devoção. Alinhar-se debaixo por honra. E nesse sentido, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Também, Colossenses 3, 20, diz assim, Filhos, em tudo, obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Você que é filho, que é filha, nunca se esqueça disso. Obedeça aos seus pais, porque isso é justo. Obedeça aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Obedeça aos seus pais, porque isso vai trazer equilíbrio para a sua vida. E os pais desejam o melhor para os seus filhos. Os pais desejam que os seus filhos cresçam saudáveis. Os melhores amigos dos filhos são os pais. E a obediência dos filhos aos pais, ensina a criança uma liberdade completa. Se você quer ter liberdade, se você quer ser próspero, se você quer progredir na vida, em todos os aspectos, obedeça aos seus pais. Obedeça aos seus pais, obediência que é realizada em amor. Não uma obediência por medo, não uma obediência por reprovação, por ser reprovado. Uma obediência que agrada o coração de Deus. Uma obediência que seja natural, porque é aquilo que prescreve a palavra de Deus e aquilo que vai trazer equilíbrio, harmonia na convivência familiar. O livro de Anne e Maria, Ezra, Educação de Filhos à Maneira de Deus, destaca que a obediência é um mestre temporário, que conduz a criança a moldar-se, através de meios externos, até que ela esteja moralmente preparada para obedecer, dirigida pelos controles do coração. A obediência faz com que a criança cresça saudável. E nessa relação de respeito contínuo, o amor é o fio condutor. Honrar os pais implica em demonstrar um profundo respeito integrado ao componente amor. Aos pais foi dada essa responsabilidade de ensinar, de educar os seus filhos. Para você, o que se constitui um desafio nessa relação? Qual o desafio maior que você tem enfrentado para educar seus filhos? Coloque esse desafio diante do altar de Deus. Porque o Senhor vai dar sabedoria para que você pai, para que você mãe, possa de fato conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. E a imposição de limites vai verdadeiramente dar a eles uma alegria verdadeira. Vai dar a eles a oportunidade de receber um legado eterno. Que vai fazer com que eles alcancem essa bênção celestial. E nas considerações finais, Jesus Cristo, o grande reconciliador, está vivo. Ele está presente no nosso lar. Ele está presente na nossa família. Ele quer abençoar você como pai. Ele quer abençoar você como mãe. Ele quer abençoar você como filho. Em qualquer situação em que você se encontre, em qualquer dificuldade, adversidade, que a sua família se encontre, principalmente nesse momento de isolamento, nesse momento inusitado que estamos enfrentando, saiba, você pode contar com a bênção do Senhor Jesus. Você pode contar com o amor do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai intervir em qualquer tipo de situação. E Ele vai acalmar o seu coração, vai encher o seu coração de consolo, de alegria, de paz. Porque Ele é suficiente. A presença de Jesus é suficiente para renovar o espírito, sua mente, para renovar sua vida e para encher o seu coração de esperança, de alegria. O desafio é exatamente colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Sem extremismos, sem exageros, mas debaixo da graça e do amor deste Pai maravilhoso. Pais equilibrados, que buscam a Deus. Pais equilibrados, que buscam orientação na Palavra de Deus, vão encontrar sabedoria divina para educar seus filhos. Vão encontrar sabedoria divina para dar aos seus filhos o melhor presente que eles precisam ganhar. A influência dos pais deve ser contínua, deve ser crescente na vida dos filhos. Ninguém poderia ser melhor para esse exercício dinâmico e abençoador. Então, ao final da lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nunca se esqueça de que a manifestação do amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, pode transformar para melhor a sua família em qualquer adversidade que você, pai, mãe, dos filhos, nesse relacionamento esteja enfrentando. creia nisso, glorifique ao Senhor, tema ao Senhor, respeite ao Senhor, faça com que a bênção de Deus esteja na sua família e você vai observar que maravilhas serão realizadas na vida de vocês, que as portas dos céus, as janelas dos céus se abram e derramem bênçãos incontáveis sobre a sua família e que você possa buscar crescimento espiritual, que você possa buscar ensinos de acordo com a palavra de Deus para que a sua família seja forte, para que a sua família possa ser construída numa rocha, para que possa ter estrutura e possa vencer a pandemia, possa vencer os ventos fortes, as tempestades e que você possa contar sempre com amor, com a bênção e com as misericórdias do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a sua vida, pai, mãe, filhos e que nesse crescimento espiritual vocês possam contar sempre com essa bênção maravilhosa do nosso Deus. Estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e quero convidar você para sintonizar novamente hoje às 19 horas no YouTube, no Facebook e ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração através da vida do pastor Sebastião Assênio da Silva e também momentos de louvores, de adoração. Até lá. Deus abençoe a sua vida. 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 Estou firmado em Cristo, pra sempre tenho a luz em mim, pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há buracas que ficarão de pé diante de mim, estou firmado em Cristo, pra sempre tenho a luz em mim. Não há buracas que ficarão de pé diante de mim. Desconfirado em Cristo, pra sempre tenho a luz em mim, pela fé. Pela fé, pela fé. Mais uma vez cante, não há muralhas. Que ficarão de pé diante de mim, que ficarão de pé diante de mim. Grir nessa verdade, grir nessa verdade. Estou firmado em Cristo, pra sempre tenho a luz em mim. Amém. 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 Amém.